Gente, pela primeira vez estou tendo acesso aqui a um Tesla S e esse aqui é o futuro dos automóveis observe só como é que a gente abaixa e aumenta o volume como é que a gente regula a iluminação ambiente aqui iluminação do teto temos aqui a iluminação do teto do carro eu vou mudar o vídeo aqui a abertura do teto solar, você escolhe 80% e aí o teto solar está abrindo aqui o tipo de, bom, a configuração do carro meu Deus do céu painel aqui é o acabamento do carro, gente é isso aí, vou mostrar o conceito absurdo, gente olha só essa é a loja localizada no shopping aqui na zona sul de Miami é David Land David Land não me engano olha o conceito tem um chassi de um Tesla disponível aqui pro banco com motores elétricos aqui na parte traseira do carro ele é uma loja você tem acesso a conhecer todo o conceito as cores do carro a gente, é um negócio espetacular vamos lá e aqui tem um modelo que eu não sei qual é o detalhe de acabamento nos retrovisores e os promados nas maçanetas com uma moldura da janela das maçanetas e das portas que são completamente embutidas dentro do veículo não sei não sei o que é isso, isso é não sei qual que é a dimensão dos pneus, não deu pra ver zero emífines eu vou roubar realmente eu vou roubar estou completamente estupefado com o carro aqui é o Fábio Teixeira, Fábio Tex, diretamente da eu vou roubar